Música Música Estamos aqui na Secretaria de Obras, na garagem, mais especificamente na garagem da Prefeitura Municipal de Embé, onde a Secretaria de Obras e Inviação confraterniza nesta noite o final de ano, o Natal com as famílias do pessoal todo que trabalha nas obras da Prefeitura do município. Nós estamos aqui com o secretário Dilson Barbosa da Silva, o secretário de Obras e Inviação, que vai falar para nós sobre essa festa de congraçamento das famílias da Secretaria de Obras. Secretário, como é que está sendo essa festa? Qual foi a ideia de fazer? Qual é a motivação? Pois é, nosso pessoal trabalhou o ano todo, se empenhou, abraçou, vestiu a camisa, então durante o ano todo nós não tivemos oportunidade de fazer uma confraternização, então nesse momento, no final do ano, achamos que era necessário, era importante uma equipe tão poesa, tão unida, que houvesse uma confraternização nos modos da que está acontecendo, para que todos possam ter um final de ano mais festejado, mais gostoso. Obrigado. Obrigado. É um bandeja o melhor de todos. Vou apresentar para o DJI. Vou apresentar para o DJI.